Eu quero te fazer um convite para vir até o Ateliê da Madeira, conhecer o showroom da loja, que é muito bacana, que é muito aconchegante, conhecer o pessoal, que é nota 10, e fazer um projeto lindo para a sua casa, ficar do jeito que você sempre sonhou. Isso mesmo, aqui no Ateliê da Madeira nós contamos com uma fábrica de mais de 46 anos no mercado. Estamos há 10 anos em Porto Alegre, com uma loja pioneira da Dimari, onde trabalhamos com MDP, com MDF. Aqui nós temos este material aberto, exposto para o nosso cliente, que venha saber qual é a diferença entre um e outro, para qual ambiente seria mais adequado usar. Além de contarmos com a equipe que tu já falou, que é realmente nota 10, tenho certeza que você, vindo até o Ateliê da Madeira, terá um projeto diferenciado. Aqui também nós podemos contar com ambientes em tamanhos reais dos apartamentos de hoje. Eles são ambientes muito bonitos, bem bacanas, cheios de ideias inovadoras para você. Com certeza você vai fechar negócio com eles, porque vale a pena, são bons de negociação. Além disso, tem estofados também com preço super bacana. Exatamente, trabalhando só da linha de estar e jantar, onde o cliente chega aqui e sai com a sua casa montada. Ó, condições especiais de pagamento agora também para o Natal, né? Isso, nós contamos ainda com 10 vezes com entrada só para março, porque são 90 dias. Então, passa suas férias relaxado, Natal, Ano Novo e venha até o Ateliê da Madeira. Vale a pena ver então, a gente está aqui na Benjamin. Constante, 1447, telefone 3026-3796. E em nome do pessoal do Ateliê da Madeira, a gente quer desejar... Um Feliz Natal. Um Feliz Natal para todo mundo, Ateliê da Madeira.